Novena de Nossa Senhora das Graças Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Ato de Contrição. Oremos. Ó Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser desvós quem sois, sumanamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente com o auxílio da vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas e por vossa infinita misericórdia. Que assim seja. Amém. Quinto dia da nossa novena. No quinto dia, contemplemos hoje Maria, desprendendo de suas mãos muitos raios luminosos. Estes raios, dizem ela, são a figura das graças, que eu derramo sobre todos aqueles que me pedem e aos que trazem com fé a minha medalha milagrosa. Não desperdicemos tantas graças, peçamos com fervor, humildade e também perseverança, pois Maria Imaculada nos alcançará. Oração final Suplica a Nossa Senhora Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vô-las pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acerquemo-nos dos vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais preeminentes necessidades. Concedei-me, ó, pois, Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos suplicamos, para a maior glória de Deus, em agradecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar, sempre nos verdadeiros sentimentos cristãos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Ó Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso a vossa santa e imaculada conceição, pura e sem manchas. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me do vosso amado Filho, a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. E a graça que eu desejo receber através desta santa novena, que eu peço com tanta confiança. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.